Vamos lá pessoal, começando mais um vídeo rápido aqui no canal Stage Car Esse aqui é um motor Volkswagen EA111 E se você entrou nesse vídeo, acredito que seu carro está com um problema seguinte Ele não está marcando aqui o velocímetro, não está fazendo a quilometragem E aqui também nesse painel aqui no computador de bordo No meu carro tem, alguns outros carros não tem, mas no meu carro também tem um velocímetro que marca aqui a velocidade Beleza, seu carro não está marcando a velocidade É uma grande chance de estar com um problema aí no sensor de aceleração Só que aí está o seguinte, a partir, eu não sei especificar a partir de qual ano exato, não sei se 2011 para cá O sensor de aceleração, ele não está mais lá no motor, está ali em cima da caixa de câmbio, era uma pecinha assim Então colocaram o sensor de aceleração na manga de eixo da roda Então, alguns carros o sensor de aceleração está lá no motor, que eu vou mostrar para você, fica ligado no vídeo E alguns outros modelos de EA111 também, está com sensor de aceleração junto com ABS na roda Vamos ver isso aí direitinho, porque senão você vai ficar lá no motor, procurando, procurando E não tem a peça, só tem uma tampa fechando, onde seria o sensor E a diferença eu acho que seja isso, porque alguns modelos tem ABS e outros não tem Então, os que tem ABS, eles colocaram o sensor de aceleração na roda, na manga de eixo Os que não tem ABS, o sensor de aceleração está lá no motor Se eu estiver enganado ou falei alguma besteira aí, vocês podem entrar aqui no comentário, me corrija aí, tranquilo Vamos lá no motor lá, eu vou mostrar direitinho para vocês Bom, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, esse motor meu EA111, ele não tem o sensor de aceleração aqui no motor O sensor está na roda, ele seria ali, onde está aquela tampa ali, vou tentar mostrar para vocês aqui Eu puxo um zoom aqui, acho que vocês vão conseguir ver É um lugar bem escondidinho aqui embaixo do TBI, ali, onde está aquele parafuso ali, está vendo? Ali, onde está o parafuso ali, hoje só tem uma tampa Ali seria o sensor de aceleração, mas eles mudaram o lugar, agora foi lá para a roda Então vamos lá na roda que eu vou mostrar para vocês Então, nesse modelo meu aqui específico, o sensor de aceleração, ele veio aqui para junto da roda Junto com o sensor ABS Vou tentar mostrar para vocês aqui, olha só É essa peça aí, galera Aí você teria que tirar a roda, entendeu? Desconectar aqui o chicote e trocar essa peça aí, é um parafuso ali Trocando essa peça aí, pode ser que o seu problema esteja ou desse lado ou do outro Mas se o seu carro não estiver marcando aceleração, é uma grande chance de você estar com problema nessa peça aí Não está marcando velocímetro lá dentro do painel, vem aqui nessa peça Agora para você descobrir qual que é o lado que está com problema Teria que ter um scanner para ele identificar qual a roda que está com defeito Entendeu? E aí você já vai direto no sensor certo Sem o scanner você não consegue identificar qual é a peça Beleza? Espero que você tenha curtido mais esse vídeo Vídeo aí bem curioso Muita gente fica procurando o sensor aqui no motor E o sensor não está lá, o sensor está na roda Modelos de EA111 diferentes De acordo aí com a tecnologia de ABS Então fizeram uma diferença aí Beleza? Valeu galera, forte abraço Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho